E aí galera, beleza? Dina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje nós vamos jogar galera novamente com a polícia de Los Santos, com ela, a comandante, a tenente Dina, a mulher empoderada que vai colocar a ordem aqui. Na cidade de Los Santos, como vocês estão vendo, ela tá aqui ó, com seu fuzil, na verdade é uma carabina, eu iria instalar o mais complexo que eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo que eu fiz, mas sinceramente mano, é um trabalho do caramba, uma hora eu instalo e a gente faz uns vídeos, beleza? Aquele lá dá pra você prender qualquer um, dar voz de prisão pra qualquer um, esse mod aqui já não dá mano, esse aqui já é mais simplesinho, mas tem algumas ocorrências bem legais aqui que a gente vai fazer. Bom, seguinte, caramba esse facão aqui maluco, vou tirar aqui ó, temos aqui dois super carros, um Maserati e um Lamborghini, dessa vez nós vamos de Lamborghini mano. Vamos aqui pra ocorrência de Lamborghini, deixa eu tirar a máquina aqui, deixa eu ver se tá funcionando aqui né mano. Bom, enfim, é... é muito rápido esse carro cara, dirigir ele aqui vai ser meio complicado até, mas a gente é piloto, ele é muito rápido, é uma Lamborghini né velho. Bom, o negócio é o seguinte, vamos ver se vai rolar alguma ocorrência e bora botar bandido na cadeia. Vamos lá galera ó, primeira ocorrência aqui, me parece que é uma briga de gangue, tá aqui perto até velho, aqui ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos prender bandido, vamos prender bandido. Deixa eu ligar a sirene aqui. Bora lá, Tenente Dina. Já virou Tenente Caba. Ih caramba, peraí. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Uh! Quem são os vagabundo? Cadê, cadê, cadê o safado? Ih, a treta ali, a treta ali. Caramba mano, eu vou... Os caras tão brigando, os caras tão brigando. Eu tô sozinho aqui velho, como é que pede? Atirando, atirando. Aí é legítima defesa, tem que atirar. Caramba, cadê a... Um fugiu, um fugiu. Meu Deus. Nossa, matei a mulher, tadinha. Parece que um fugiu, vamos ver. Um fugiu, um fugiu. Fugiu de carro. Bom, infelizmente, tive que atirar nos miliantes. Óbvio está a presença da polícia. Eles acabaram... Eles acabaram... Efetuando o disparo. Um acabou fugindo. Até porque... Não tive... Respalda aí da... Reforço. Olha aí, eu tô... Tô baleado agora. Tem alguma treta aqui? Tá, tá, ainda tá... Tá, o círculo... Muito bem, o cara acabou fugindo, galera. Vamos pegar o nosso carro e... Compronto a ocorrência. Ó, recebemos um homicídio. Vamos ver essa parada. Ih, caramba. Tem troca de tiro em tudo quanto é lugar aqui, velho. O cara... Ixi, o cara tá fugindo. Ó, por isso que é bom a gente pegar... Ter um Lamborghini na mão, ó. Vai... Vai em cima dele rapidinho, mano. O duro é dirigir com esse carro aqui, né? Nessa... Tinha que subir a... Subir a ponte, mano. Como é que eu faço agora, velho? Vamos lá, o cara tá aqui na... Bora lá, o cara tá aqui na rodovia. O suspeito. Suspeito de cometer um homicídio. Ó, o suspeito tá aqui do lado, hein? Ih, ele deu a volta, ele deu a volta. Vamos entrar na frente. Esse carro aqui? Ali, 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 o salafário. Para! Caraca, perseguição, maluco. Nossa, ele bateu. Polícia, para! Para! Sai do carro, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima! É uma mulher, velho. Meu Deus, não quer se render. Aí, se rendeu, se rendeu. Boa, 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 isso, 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 isso. Tô parecendo chaves. Se rendeu, se rendeu. Calma, quem tá atirando? Tá com ela? Nossa, mano! Ó, o policial, velho. Que isso, velho? Que rolo é esse? Vamos lá, deita, 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 deita. Prender ela. Era uma mulher, velho. Prenderam ela, já? Eles vão levar. Mano, não dá, na rodovia os caras saem batendo, velho. Entra na viatura, vai. Vai, 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 vai. Ó, a tenente... Isso, isso, leva embora. Dessa vez, os caras vão levar. Por isso, a alternativa vai levar. Até porque eu tenho um carro, um super carro. Como é que eu vou levar um bandido nesse carro aqui? Não dá, né, mano? Tinha que ser um carro quatro portas. Bom, mano... Caraca, difícil, velho. Render os caras aqui. O bagulho é tenso. Ó, outra aí, vamos... Aqui, já? Uma van, uma van. Nessa rodovia. Bora lá, bora lá. Pegar uma arma boa aqui pra atirar nos pneus, mano. Os caras, pra se render, é tenso. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui na frente. Ó, já tem a polícia aqui em cima. Ué, sumiu? Vamos na cola, vamos na cola. Tá em cima ou tá embaixo? Parece que eu tô ouvindo a sirena ali. Acho que tá aqui, acho que tá aqui. É aqui? O cara tinha aparecido e sumiu, velho. Meu Deus do céu. Ali, 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 ali. Pegou, achou, achou, achou. Vermelhinho aqui, ó. Vermelhinho aqui, ó. Vamos na cola. Ué, ué, ué. O que aconteceu? Mano, não tô entendendo nada, velho. O cara subiu... Fugiu o carro da policial ali, ó. Pegou fogo. Caramba, perdemos o... Ela podia vir comigo, né? Podia entrar aqui comigo. Bom, vamos pro próximo. Sempre aparece perto, ó. O bom é que sempre aparece perto. Vamos lá, vamos na cola. Vamos na cola. Tem que instalar o outro, mano. O outro é mais da hora. O outro mod. Tá aqui na frente. Aqui na frente, aqui na frente. Perseguição policial. Vai que eu vou conseguir levar. Ali, 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 ali. É esse cara aqui? Ih, tão atirando, tão atirando. Perigoso. Tão atirando em mim. Mano, os caras são muito agressivos. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Aí, 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 você rendeu. Isso. Deita no chão, vagabundo. Pegar a arma dele aqui. O cara tá com uma ousa. Vambora, deixa eu prender ele. Bom. Mais uma ocorrência. Olha lá, o policial tá... Tá... Meu Deus, o oficial morta, velho. Meu Deus, que rolo. Caraca. Será que eu vou conseguir levar ele nesse carro? Eu acho que não vai dar pra levar nesse carro aqui, não, mano. Esse carro é só de perseguição, mano. Vou ter que pegar o outro, velho. Vou ter que pegar o outro. O outro é quatro portas. Esse aqui não dá, galera. Esse aqui não dá, cara. O cara matou a policial, velho. Vou pegar o outro aqui. Aquele carro não dá pra levar bandido. Ele é só dois lugares, né? É só perseguição mesmo. Enfim, eu vou levar esse preso lá no... No departamento de polícia. E a gente pega o outro carro e faz a última ocorrência aqui. Bora, vagabundo! Entra aí. Vai apodrecer na cadeia porque... Baleou uma policial. Matou uma policial. Bom, a polícia vai vir buscar o meu Lamborghini. Bora lá levar esse bandido. Ó, galera. Estamos chegando aqui no departamento de polícia. Deixa esse... Eu acho que é automático. Se eu não me engano. Uma vez que eu joguei, é automático. Só de chegar aqui perto, ele já... Ele já some. Hã? Aí. É automático, ó. Bom, prisioneiro de... Bom, galera. Jogamos aí com um modzinho de polícia. É... Eu falei que eu ia fazer mais uma ocorrência. Mas o jogo tá fechando aqui. Como eu disse, eu vou instalar o melhorzinho lá. O mais bolado do que esse daqui. Isso aqui só... É bem simples ele. Mas é legalzinho. Dá pra até brincar aqui. É... Mas como eu disse, eu vou pegar um tempo aí no domingo. Instalo. Sábado aí, instalo. E posto vídeo mediante a instalação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de policial aqui em Los Santos. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui!